Olha, a partir dessa semana, as pessoas que precisarem dar entrada no requerimento do benefício por incapacidade temporária no INSS poderão se dirigir diretamente às agências da Previdência Social para entregar o atestado médico, sem a necessidade de agendamento. Esta semana foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União que pessoas que precisarem dar entrada no requerimento do benefício por incapacidade temporária no INSS irão poder ir diretamente às agências da Previdência Social para entregar o atestado médico sem a necessidade de agendamento. O objetivo do governo federal é auxiliar na liberação desses benefícios. O atendimento na agência será feito mediante a entrega da senha do serviço protocolo de requerimento. Essa é mais uma medida que visa reduzir a fila de requerimentos que esperam por perícia médica e análise. O Ministério da Previdência Social esclarece que o ateste médio é uma forma diferente de análise do benefício por incapacidade, uma tentativa de concessão sem perícia presencial, mais rápida e menos burocrática. Antes de ir à agência do INSS, o segurado deve verificar a documentação necessária que é. O documento oficial com foto, o laudo, relatório, atestado médico ou odontológico, é importante que o documento a ser apresentado tenha sido emitido a menos de 90 dias da data de entrada do requerimento. Todos os benefícios por incapacidade temporária que necessitam de perícia inicial estão contemplados da medida, inclusive os segurados que estão com atestado e ainda não deram entrada no requerimento. A exceção do atendimento por ateste médio é para o auxílio doença acidentário, aquele em decorrência de acidente de trabalho. A exceção do ateste médio é para o auxílio. A exceção do ateste médio é para o auxílio. A exceção do ateste médio é para o auxílio. A exceção do ateste médio é para o auxílio. A exceção do ateste médio é para o auxílio. A exceção do ateste médio é para o auxílio. A exceção do ateste médio é para o auxílio. A exceção do ateste médio é para o auxílio.